A presidenta Dilma Rousseff esteve no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Dilma visitou o ex-presidente Lula, que trata de um câncer na laringe. Eu saio aqui certa que nós vamos em janeiro ver o presidente desfilando na Gaviões da Fiel. Como é que é, presidente? Em janeiro? Nós vamos em janeiro ver o presidente participando lá do desfile da Gaviões da Fiel. Presidente, a senhora já passou por essa experiência? Já. Ele está iniciando, eu o encontrei muito bem. O presidente tem um organismo muito forte. Para você ter uma ideia, eu peguei essa gripe, como vocês estão vendo, no finalzinho dela, porque eu saí de Brasília, fazia uns 9 graus mais ou menos, e parei lá com o presidente Lula e fomos os dois para Manaus. onde fazia 42 graus, a sombra, a sombra, a sombra. Eu peguei a gripe. Ele está inteiro e forte aí. Então, eu tenho certeza que a forma, cada organismo reage de um jeito. Eu sofri muito na minha quimioterapia. Uma coisa muito chata. Agora, tem certeza que o presidente Lula vai ter, ele tem uma capacidade de superar dificuldades, desafios muito grande. Então... Presidente, nós estamos ao vivo no Jornal da Band? Olha, a gente conversou sobre muita coisa. Quero te dizer que com ele a gente não conversa só sobre isso. Eu dei poucas dicas, porque o presidente Lula estava bem mais interessado em discutir o G20, por exemplo. Estava bem mais interessado em discutir como é que está o desempenho dos países da União, da zona do euro. Como é que a crise está ocorrendo, como é que a forma de superação, muito empenhado numa questão que é muito importante, que é o fato de que não há registro na história de soluções para uma crise sem que, concomitantemente, você tenha crescimento. Então, eu quero te dizer o seguinte, o presidente é uma pessoa que olha para fora, ele não fica triste olhando para dentro. Ele olha para fora, ele olha para o mundo, ele olha para a vida e é para isso que ele dá importância. Então, a conversa com o presidente é sempre uma conversa muito alegre, muito diversa e sempre dos temas do país, do mundo. Ele está muito preocupado em ver o que o Minha Casa Minha Vida, que tem, por exemplo, um milhão. A primeira coisa que ele me disse, que tem um milhão de contratos, que o pessoal pega dois contratos e fala, ah, é a catástrofe. Ele reclamou de alguma coisa daquilo? Isso, ele reclamou do Minha Casa Minha Vida, que tem um milhão de contratos e que é um absurdo, porque o pessoal trata, porque ele assistiu isso na televisão, o pessoal trata como sendo uma catástrofe de três contratos que estão sendo mal utilizados por algumas pessoas. Ele está bem de um modo geral? Ele está maravilhoso de humor, ele está excepcional de humor, ele está assim, com aquela alegria dele. Olha, ele poupou a voz, ele está falando um baixo, mas de repente ele sai um pouco do tom e fala mais alto. Ele fez algum comentário do fato dele ficar sem cabelo ou sem barba? Não, para mim ele não fez nenhum comentário. Mas eu quero dizer, aproveitar que vocês me dão essa oportunidade e dizer que o povo brasileiro que torce por ele, que quer que ele melhore, pode ter certeza que ele é um guerreiro e que ele vai sair mais desse desafio inteiro, feliz e vai ainda dar muita contribuição para o nosso país. Obrigada. Obrigada.